Ele Sabe Tudo enfim que eu preciso ter Ela passa e o tempo faz parar Quando fala é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ela é tudo enfim que eu preciso ter Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Tudo a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo o que faz bem ao coração Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Xa-na-na-na 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 Ele é tudo o que faz bem ao coração Xa-na-na-na 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 Ela é tudo o fim Que eu preciso ter Xa-na-na-na Xa-na-na-na Xa-na-na-na-na Xa-na-na-na-na Xa-na-na-na Xa-na-na-na Xa-na-na-na-na Xa-na-na-na-na Xa-na-na-na Ele é tudo o que faz bem ao coração Tchau, tchau